Quem experimenta a amizade através da televisão não encontra o Senhor. Mas apenas o aproxima do Senhor com isto, ou seja, o pecado e a excelência do amor ao próximo. Até mesmo, quando querem te roubar e te matar, ou mesmo te prender e te torturar. Pois a excelência do amor ao próximo é Deus quem ensina. É Deus quem ensina. Amém.